São Paulo, uma das cidades mais movimentadas do mundo, oferece uma ampla variedade de hotéis. Entre essas joias está um icônico, que é o primeiro cinco estrelas da cidade. Já se hospedou nele, ô comandante? Qual que é esse hotel? Qual que é? Vou te contar agora na reportagem. Porque eu também não conhecia. O serviço, gente, é impecável. E o lugar se destaca como um dos principais destinos de luxo. Esse comandante está fazendo o inocente, humilde, coisa e tal. Só anda na granfinada, ele e o Fábio, nunca vi isso. Gente, ele encanta hóspedes exigentes do mundo inteiro. E para você ter ideia, até reis e rainhas se hospedaram nele. Nossa equipe, claro, foi conhecer e contar para você onde está essa joia. 70 anos de história. No número 129 da Rua Augusta, no centro de São Paulo, o primeiro hotel cinco estrelas da cidade. Um passado de reis e rainhas, celebridades. Um luxo. Ficaram aqui conosco reis, personalidades, Nelson Mandela, rei Juan Carlos da Espanha, Luciano Pavarotti se hospedou conosco. E quando as portas se abrem, quem recebe a gente é o seu Mário, que trabalha aqui no hotel há mais de 40 anos. Cheguei? Muito prazer. Muito prazer. A Mário. Muito prazer, a sua Mônica. Mônica, faço questão de você me acompanhar até a recepção. Ah, é desse jeitinho que ele recebe os hóspedes. O capitão porteiro Mário é desse jeitinho, cheio de estilo. E ele me leva para conhecer o lugar. No restaurante, muitas surpresas. Andando aqui pelo hotel, eu encontrei esse milho pendurado, um milho antigo. A gente pode ver, ó, o que está faltando aqui. Eu perguntei para o seu Mário, mas o que é isso? Sabe o que ele me respondeu? Que quando os hóspedes chegam aqui, eles vão direto aqui no milho. E eles tiram um, colocam na carteira, para dar sorte, prosperidade e não faltar dinheiro. Tradição desde 1954. Três. Cinquenta e três? Deu de 1953. Pega um grãozinho desse milho, faz um pedido, põe na carteira, que diz que dá muita sorte. No canto do salão, um piano de 1860, cheio de detalhes em ouro. O que mais chamou a atenção foi a assinatura. A gente tem uma assinatura aqui, ó. Luciano Pavarotti, 1991. Tenor, é isso? Esse é o tenor, cantou, tocou, foi a maior alegria do povo aqui. O Mário viu muitas celebridades de perto. Conheci, na época, a princesa lá da Inglaterra, a rainha da Inglaterra e o rei. Conheci o Pelé, Roberto Carlos, Pavarotti, Mandela. Fomos conhecer uma das suítes. A gente vai conhecer uma suíte agora. É, nós vamos conhecer uma suíte de hoje. Eu abro a porta. Então, essa aqui é uma das suítes do hotel. Então, a gente vai entrando aqui, tem o corredorzinho. Já tem aqui uma antessala. É grande aqui, né, seu Mário? É grandinho. Aqui no quarto também já entra. Já entra. Tem também aqui como se fosse um escritório, um sofazinho. Sofazinho. A cama, tem o banheiro. Na biblioteca, vários livros e quadros antigos. Tem muitas relíquias por aqui. O local foi demolido em 2009. E no lugar, foi erguido o complexo empresarial, residencial e também de hotelaria. Tudo foi modernizado. Um centro comercial com 380 salas comerciais, um prédio residencial, também 300 apartamentos residenciais e um hotel com 150 unidades. Então, a gente manteve o mesmo número, 129 da Rua Augusta. Viu aí, gente? Outra preciosidade que São Paulo tem, que a gente às vezes não conhece. Mas o comandante conhece, o Bauer conhece. Todo mundo termina se hospedando nesse carro. Só quem ganha pouca aqui sou eu, gente.